E o presidente Jair Bolsonaro foi aos Estados Unidos participar da Assembleia Geral da ONU. Ele abriu o evento com um discurso voltado para o público interno. A expectativa era de que o presidente pudesse passar uma boa imagem do país aos investidores internacionais. Mas ele fez o discurso direcionado a um público mais radical de apoiadores do seu governo. No início, Bolsonaro disse que não existe mais corrupção no país. Venho aqui mostrar o Brasil diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito depois que assumimos o governo em janeiro de 2019. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. Acenou aos investidores internacionais. Temos tudo o que o investidor procura. Um grande mercado consumidor, excelentes serviços, tradição de respeito a contratos e confiança no nosso governo. Sobre a Amazônia, afirmou que o seu governo dobrou os investimentos de preservação e, ao contrário do que apontam levantamentos de diversos institutos, disse que o desmatamento recuou. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Na Amazônia, tivemos uma redução de 32% do desmatamento no mês de agosto, quando comparado a agosto do ano anterior. Sobre a pandemia, disse que o governo apoia a vacinação, mas é contra o passaporte da vacina ou qualquer tipo de imposição. E, mais uma vez, defendeu o kit Covid, comprovadamente ineficaz contra a doença. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Respeitamos a relação médico-paciente na decisão da medicação a ser utilizada e no seu uso off-label. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A gestão do governo Bolsonaro para o meio ambiente tem sido o principal tema dos protestos contra ele em Nova Iorque. Organizações não governamentais espalharam pela cidade outdoors e projeções, chamando o presidente brasileiro de criminoso ambiental. Olha, durante o discurso, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o trabalho do Brasil com refugiados venezuelanos e aproveitou para manifestar preocupação com a crise no Afeganistão. Bolsonaro afirmou que o país vai conceder vistos humanitários para cristãos, mulheres, crianças e juízes. E para comentar essa fala do presidente Jair Bolsonaro sobre os refugiados, nós convidamos o professor da Faculdade Arnaldo, mestre doutorando em Direito Internacional, pesquisador em Direitos Humanos e Política Internacional, Vladimir Feijó. O Brasil tem um histórico de país e povo formado pela migração. Nós temos um histórico de bom acolhimento de estrangeiros, inclusive nessa categoria de refugiados. O presidente Jair Bolsonaro, ele quis transmitir à comunidade internacional essa imagem de país acolhedor, mas acabou entrando em contradição, repetindo frases xenofóbicas e querendo priorizar ou hierarquizar ou escolher que indivíduos são bem-vindos ou não dentro do nosso território. Em especial, se olhar essa categoria, indivíduos que estão sendo perseguidos, injustamente perseguidos pela sua existência, pela sua orientação política, pela sua orientação religiosa ou mesmo religião. A acolhida não deveria fazer qualquer discriminação. Exatamente. E apesar de já ter de volta ao Brasil, o discurso do presidente Jair Bolsonaro na Assembleia da ONU ainda repercute bastante na imprensa nacional, inclusive também na imprensa internacional. Agora, para falar sobre isso, eu quero convidar agora a jornalista Laura Marques, que vai aparecer aqui comigo. Olá, Laura, uma boa noite para você. E hoje a Laura está completando mais um ano de vida, Laura. Meus parabéns, viu? Muito bom tê-la aqui com a gente num dia tão especial, tão importante para você, viu? Nossa equipe tem muito orgulho de tê-la aqui. Mas olha só, Laura, sobre esse assunto, várias atitudes do presidente Jair Bolsonaro foram colocadas também em cheque como ser o único líder do G20 que não se vacinou, a proibição de comer dentro de restaurantes em Nova Iorque e também o discurso de abertura na reunião. É uma situação complicada, né, Laura? Afinal de contas, a gente acolhe quem precisa de ajuda ou a gente pode escolher aqueles que vamos ajudar. Uma boa noite e mais uma vez meus parabéns. Boa noite, Elis. Boa noite a todos que nos assistem aqui. Muito obrigada a você e a todo mundo da TV Diversa, né, que já me deram os parabéns aqui no ponto, né? E aí, Elis, vamos então para esse assunto da questão para a gente repercutir esse discurso do presidente Jair Bolsonaro lá na ONU. Eu vou retirar meu ponto aqui que eu estou com um retorno um pouco alto aqui. Só com licença aqui para os nossos telespectadores. Bom, então, o que aconteceu lá na ONU foi que o presidente Jair Bolsonaro foi o único líder do G20 sem estar com máscara, foi o único a defender os medicamentos que já são comprovadamente ineficazes contra a Covid-19, né? Então, de fato, uma situação que gera muita polêmica e que impressionou, inclusive, os jornais de outros países que fizeram reportagens no dia e no dia seguinte repercutindo essa situação e a maioria dos jornais, Washington Post, The New York Times, CNN, Clarín, que vier da Argentina, vários grandes jornais pelo mundo repercutiram a fala do presidente Jair Bolsonaro dizendo que ele é um líder controverso, polêmico, ressaltando o fato dele ainda, até hoje, defender a cloroquina e outros medicamentos que a gente já sabe que não funcionam contra a Covid-19. Esses foram os pontos principais ressaltados pela imprensa internacional. E aí tem várias questões no discurso do presidente Jair Bolsonaro que a gente precisa destacar para entender que alguns deles não são verdade, né? São informações de fato falsas e outras são informações distorcidas que o presidente apresentou ali. E é necessário a gente observar também que o tom dele foi todo de defender o seu governo, que tem sido muito criticado em diversos pontos, inclusive na conduta dele durante a pandemia. O fato do presidente não estar usando máscara lá foi algo que impressionou muito todos os líderes, inclusive. Chamar a atenção, inclusive, foi para uma conversa que ele teve com o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, em que ele disse, o primeiro-ministro do Reino Unido disse, eu tomei a AstraZeneca, uma vacina muito boa, e logo de pronto ele respondeu que não tomou, né? Essa fala também repercutiu, né, de forma polêmica nos outros países do G20, né? E algumas das falas que o presidente Bolsonaro disse, né, durante o discurso da ONU que não são verdade, por exemplo, o fato de que ele disse que o meio ambiente, a verba para o meio ambiente tem sido aumentada ao longo do mandato dele. Isso não é uma realidade. Os institutos que fazem esse tipo de levantamento já identificaram que a verba para o Ministério do Meio Ambiente tem reduzido ao longo dos anos, né, caiu mais da metade desde 2019. Então, é uma situação muito preocupante para o combate ao desmatamento. Outro ponto que o presidente Bolsonaro falou durante o discurso e que não é uma mentira, mas que distorce um pouco a realidade, o fato de que ele disse que aplicou 800 dólares de auxílio emergencial durante a pandemia, desafia os nossos telespectadores a dizer quem é que recebeu isso por mês, né? Esse valor, né, que equivale a aproximadamente 4 mil reais, 4 mil e 200 reais, seria o valor que alguém recebeu ao longo do ano todo durante a pandemia, né? Não é aquele valor mensal, não. Imagina receber 800 dólares de auxílio emergencial, né? Mas foi essa fala distorcida que o presidente fez também durante o discurso da ONU. Então, vários pontos polêmicos nesse discurso. Elias? Pois é, Laura, realmente é uma situação complicada. E as pessoas também precisam entender que quando a gente traz esse assunto para abordar aqui no jornal, a gente não está querendo ser contrário ou favorável ao presidente da república ou qualquer outro governante. A gente está querendo trazer o fato e a informação. E fato é que, como todos já sabemos, a cloroquina não funciona, né? Não somente a cloroquina, como também a política ambiental, enfim, outras questões que estão sempre em pauta. A gente até falava sobre isso hoje aqui na redação, Laura. Uma coisa é você defender realmente um tratamento precoce quando algo ainda não foi feito, quando é preciso realmente pesquisar. Claro, a gente estava ali no início da pandemia ainda tirando o escuro. Não sabíamos para onde íamos, né? Mas depois de tanta pesquisa, tantas informações, já sabemos a importância da vacinação, a importância do uso de máscara. É meio exagerado, né? Essas críticas do presidente à imprensa e também a maneira dele se comportar diante da comunidade internacional. A gente vai continuar acompanhando a situação, Laura. Daqui a pouquinho eu volto a falar com você.